Nós vamos falar sobre coloração pessoal em crianças e adolescentes. Saiba como encontrar a cor certa para cada tom de pele. A coloração pessoal é um método que permite a gente descobrir quais são as cores que melhor combinam, harmonizam com o nosso tom de pele. Recentemente fizemos a coloração pessoal de homens. Eu descobri que a minha paleta de cores faz parte do verão frio. Fizemos também das mulheres. E hoje vamos descobrir se esse método funciona também com as crianças e pré-adolescentes também. Para isso eu conto com a ajuda da consultora de moda e estilo Manu Lopes. Funciona a coloração pessoal com crianças? Então, Zé, o que acontece? Depende da idade da criança. Então, assim, menos de 5, 6 anos de idade, a gente não vai obter um resultado satisfatório na coloração pessoal. Então, a partir dessa idade é que a gente consegue observar os efeitos na pele da criança e também do adolescente. Tá, e hoje você trouxe um modelo aqui que vai servir de teste para a gente descobrir a coloração pessoal. Você tem quantos anos? Cinco anos. Cinco anos. Vou fazer seis. Eu vou ficar no primeiro ano. Eita, que bacana. Pois vamos ver como vai funcionar a coloração pessoal em crianças. Só relembrando como funciona o método. A faixa e o colete isolam as cores do cabelo e da roupa para descobrir qual cartela de cores funciona melhor com o tom de pele. O processo é o mesmo para as crianças. Testa-se as cores com profundidade, intensidade e temperatura. Então, a primeira etapa que a gente faz é a análise da profundidade, para descobrir se harmoniza com uma profundidade escura ou se ele vai harmonizar mais com uma profundidade clara, que são cores mais claras. E temos as cores escuras. Isso mesmo. E o que a gente percebeu? Que o Adre harmoniza mais com as cores claras. De acordo com a consultora de estilo, o método de coloração pessoal em crianças facilita na compra das roupas. Este é um tipo de serviço que os donos das lojas devem fazer. Então, a partir do momento que a gente faz a análise de coloração da criança, isso vai estar trazendo um benefício ao longo da vida adulta. Então, ela já descobriu a cartela desde criança. Ela vai sempre trabalhar isso na infância, através das estampas, da montagem de cores, de várias opções, de como multiplicar. Tudo isso a criança aprende também, né? Assim como na fase adulta, a gente ensina a criança. Adrien, agora eu lhe pergunto o que é que você achou das suas cores. Bem legal. É? Uhum. É. Você percebeu na sua face a diferença entre as cores? Sim. Como você fica com a cara mais alegre, mais pra cima, ou então com a cara mais amarela? Uhum, percebi isso. É? O que você achou? Gostou? Gostei. A Amabile tem 11 anos. O procedimento é o mesmo. E as cores certas não. Vão trazer mais harmonia, deixar a criança mais saudável, né? Até porque criança não usa maquiagem, nem nada, nenhum tipo de cosmético. E aí a gente usa das cores pra trazer esse benefício e deixar as crianças mais bonitas ainda. Finalizado, a coloração pessoal da Amabile Inverno Intenso. O que é que você achou das suas cores? Eu gostei, principalmente porque tem preto e roxo, que são as das cores que eu mais gosto. E, assim, como a mãe, ela já tem essa prática com cores, às vezes ela vai fazer da minha avó, da minha tia. E aí ela sempre pede a minha ajuda ali, porque ela já sabe que eu também já tenho a vista, assim, meio aguçada, assim. Que eu já consigo ver. E aí tem coisas que ela não vê e que eu consigo ver. E aí